Foi realizada na manhã desta sexta-feira a inauguração da estrada revitalizada que liga ao ramal do Guarabira. A estrada tem 1.200 metros e vai beneficiar 18 comunidades do Lago do Mamiá e mais de 500 famílias que dependem desse acesso para poder levar sua produção rural até o município. Uma rampa de 200 metros que dá acesso ao rio também foi construída. Uma das estradas que ligam um dos principais balneários de Coari é a do Guarabira. Hoje esse caminho recebeu uma revitalização. Um novo caminho, uma nova estrada para quem quer conhecer uma beleza natural amazônica. É um ramal totalmente asfaltado e hoje nós estamos realizando uma ação conjunta proporcionando aos comunitários aqui atendimento tanto no desenvolvimento social como na saúde como na educação. Essa estrada vai beneficiar milhares de famílias, milhares de pessoas que vão ter essa estrada como a porta de entrada na cidade e para nós é muito importante. E para estrear a avenida, uma corrida de crianças e jovens animou o local. Também ocorreu uma ação conjunta de cidadania onde foram realizados diversos serviços à comunidade como emissão de documentos, atualização do Cádio Único, corte de cabelo, design de sobrancelha, entre outros. E para nós é uma alegria muito grande poder participar de uma ação como essa, onde está beneficiando os comunitários. A gente sabe que muitas vezes esses serviços não chegam a essas localidades, então para nós é uma alegria muito grande poder estar participando aqui. No local, também teve ações de saúde para as crianças e vacinação contra a Covid-19. Nós estamos aqui hoje com a ação de vacinação, tanto para a criança como para os ribeirinhos, para aqueles que não aplicaram a primeira dose, nós estamos fazendo o processo de imunização. E aqueles também que estão com a dose em atraso, nós estamos reforçando, aplicando a segunda, a terceira, tanto em criança como em adulto. A obra recebeu o nome de Gilberto Braga de Souza, o cidadão que foi o fundador do Guarabira.